TV Divirta-se aqui, Jornal Estado Direto do Paraíba Raiz, um novo ponte aqui da Praça da Gentilândia, no Benfica. Estamos aqui conhecendo esse novo restaurante que está reformulado. É um restaurante tradicional aqui do bairro do Benfica, ó. Tem uns mesinhos lá em cima, a gente tá aqui em cima no mezanino. E aqui com o dono, o gerente, o pessoal da família, o Aleph. Dá um oi pra TV Divirta-se. É o Aleph, é o novo gerente da casa, né? Tudo bem? Parabéns, parabéns e boa sorte para o novo desafio. Obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado, Aleph. Serão bem-vindos com esse sorriso. Ah, meu Deus. E agora a gente vai ouvir o dono da casa, que vai apresentar um novo serviço. Um mês atrás, eu sentado no palco ali do mar. Para a imprensa. Eu tive a ideia de lançar a minha própria cerveja. Há dois meses atrás, eu já tinha lançado a cachaça, a iShort, né? E essa história da cerveja é o patrão. Ela veio só para poder firmar mais ainda a parceria do Paraíba Bá. O Paraíba Bá, que começou há seis anos atrás, partiu pequenininho, quatro empresas. E aquela churrasqueria ali está no mesmo lugar até hoje. E hoje, depois de seis anos, são duas empresas físicas, que é o Paraíba Bá, Paraíba Music, a hamburgueria, Paraíba Brasas Burger, a cachaçaria e a cerveja. Há seis anos atrás, com quatro mesas e a churrasqueira, dois funcionários. Hoje, nós temos um quadro de 87 funcionários. Nossa, que legal. Desistimos dessa pandemia firme e forte. Agradecimento a todos esses clientes que estão ali, desde o primeiro dia que acreditaram no Paraíba Bá. E a gente vem mudando um pouquinho a cara do Benfica. Mostrando que o Benfica, ele também é cultura e gastronomia. Isso aqui é bacana. Obrigado, André. E que é do Benfica. Gente, vamos mostrar o rótulo aqui. Essa cerveja é... Vamos conversar com o dono aqui do Paraíba Bá, que é agora o canal do YouTube. O Tássio Lira, que está batendo umas fotos aqui para a imprensa cearense. Tudo bom, Tássio? Mais uma palavrinha aqui com você. Parabéns para a inauguração. Tássio, essa cerveja que você fabrica no Paraíba, não é? Sim, sim. Como é? Quando você surgiu... Como surgiu Paraíba? Você era um vendedor de espetinho na Praça da Gentilândia, é verdade? Era sim. Como é a sua história de sucesso? Conta pra gente. Eu comecei com o nome do Bácio chamava Entre Amigos, né? Nossa, e era famoso esse Entre Amigos, acho que eu até fui. É sério. O Entre Amigos. Aí ele começou uma churrasqueirinha, quatro meses aqui me dando churrasquinho. E eu comecei a acreditar, ver uma visão de negócio muito mais além do que eu poderia imaginar. Mas eu acreditei. Passou um mês, passou dois, veio. E um ano, após passar um ano, eu já tinha 80 mesas e 11 cações trabalhando. Nossa! Todo o dinheiro, ele era revestido para dentro do barco. Você reinvestia os seus carros? Você reinvestia todo, 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 todo. E sonhava com um grande empreendimento. Mas sonhava com uma cerveja sua? Não. Não? Não, de fato não. Foi inovando, né? Foi inovando. Quando a gente falta, a gente é movido a desafios. E quando eu me sentei naquela manhã ali, de manhãzinha, aí eu imaginei, cara, eu preciso de desafio. O que me move é desafio. Eu olhei para o preço de cerveja e falei, vou fazer a minha própria marca de cerveja. Nossa, muito bom. E parece que vem uma nova marca aí de cachaça agora, né? Conta para a gente qual a ideia. E é o nome, né? Porque esse é o patrão, é um nome bom, né? Não, é. Tem uma nova marca de cachaça e outra marca de cerveja. Meu, tá todo no forno. E é tanto que essas cervejas, o patrão, vocês vão ver logo, logo. Eu já provei. É maravilhoso. Aprovado, pessoal. Aprovado. É boa, assim. Muito boa. Vocês vão ver em todas as redes. Do Pão de Açúcar e São Luís. Olha, em primeira mão aqui para a TV de Vida, esse jornal de Estado está dizendo que o Tasso está ampliando o seu negócio, né, Tasso? Sim, obrigado. E diz uma coisa, você tem o Paraíba Music e o Paraíba Bar. Quem foi o primeiro que surgiu aqui, a versão antiga? A versão antiga. E é de quando? De qual ano? 2016. E aí você reconstruiu esse novo Paraíba, que se chama Paraíba Raiz. Você fez uma obra inteira, de um prédio inteiro, porque o seu vizinho, você acompanhou a obra toda. Quanto tempo demorou essa obra, Tasso? Demorou, em média, uns seis meses. Aí ficou lindo, né, a parede ali, a parede bem produzida na escada, o mezanino maravilhoso. Parabéns, mais uma vez. Obrigado, gratidão. De quais horários que vai funcionar o Novo Paraíba Raiz, quais os dias? Ele vai funcionar a partir das 17 horas até 0 horas. Segunda a segunda? Segunda a segunda. Todos os dias? Todos os dias. Com atrações musicais, culturais, a gente vai ter tributos a Zé Ramalho, Elba, Melchior. Assim, a gente está buscando essa cultura, deixar a chama viva aqui no Benfica. Vai investir na arte e na cultura, que é bem forte aqui no bairro, né, Tasso Inteligente. E você ainda é churrasqueiro, né? Churrasqueiro, o chefe tem cozinha. Gente, esse cara faz tudo, né, Melchior? Daqui a pouco rouba o meu emprego. Mais tarde. Parabéns, mais uma vez. Obrigado. Eu quero que você convide o pessoal que está vendo esse vídeo, os leitores do Jornal Estado do Benfica, o Divirta-se, que convide para conhecer esse novo restaurante. Nossa, obrigado. Pessoal, gratidão. Veio conhecer o Paraíba Bá. Eu tenho um novo projeto para vocês conhecerem. Eu queria transformar essa rua aqui em uma rua chamada, uma rua cultural e gastronômica do Benfica. Interessante. Outros lugares. Mas o Paraíba Bá faz parte dessa cultura hoje do Benfica. Vem conhecer o Paraíba Bá. Com certeza você vai gostar. Tasso Lira, TV Divirta-se, Jornal Estado, aqui do Paraíba Raiz. Obrigado.